Número 25, vem chegando 25 5 cartelas só numa pedra Pra faturar uma moto Honda Pop 5 cartelas só numa pedra, Tati Vem chegando mais um, número 4 Número 4, chegando número 4 Marque na sua cartela o número 4 7 cartelas na boa, minha amiga Tati É uma moto Honda Pop, zero quilômetro Quem é que vai sair daqui? Uma moto Honda Pop, zero quilômetro Para o próximo número 36 Número 36 Opa! Bateram! Com a bola de número 36 O sistema acusou que uma cartela bateu Cartela de número 01, 32, 2, 9, 8, disto 5 Atenção! Cartela de número 01, 32, 9, 8, dígito 5 Vem pro palco! Olha as pandeiras levantadas! Olha as pandeiras levantadas! E encosta aí em alguém das pandeiras e corre pra cá! Já é? Já é? Já é, meu amigo Socorro, Bruno? Bora conferir! Bora conferir! Traz aqui! Traz aqui! Qual é o prazo aí? A que saiu foi a de... Foi 01, 32, 98, disto 5 Segura aí que nós estamos conferindo! Segura aí que nós estamos conferindo! I love me, folks! Mas...